Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Neste canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e julga a letra, o arranjo instrumental, o arranjo vocal, o congregacional. Damos uma nota para cada quesito desse, tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E a música que nós vamos analisar hoje é a música Autor da Minha Fé do Grupo Logos, composta por Paulo César. Quem conhece aí o Grupo Logos, conhece o Paulo César, ele é um ótimo compositor, faz ótimas músicas. Como de costume, eu vou começar a ler a letra e se tiver alguma referência à bíblia que eu vou falar, eu vou deixar também todas essas referências que eu falar aqui dos textos bíblicos ou qualquer outra fonte na descrição do vídeo. Então é só você conferir, ir lá e conferir na descrição e conferir os versículos e as informações que vão estar lá. Autor da Minha Fé é o décimo álbum de estúdio do Grupo Logos. Ela foi lançada em 1993 pela gravadora Line Records, como produção de Paulo César, composta por Paulo César do Grupo Logos. Na descrição também vai ter o link da música. Eu peguei a referência à primeira gravação, que é essa gravação aqui de 1993. Vou deixar o link também para você conferir. Então vamos começar aqui pela letra. Eu vou começar lendo e assim que aparecerem as referências, eu vou citando também. Então a letra começa assim. Ó Pai, ó Pai, eu queria tanto ver, o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul. Bonita aqui a combinação de palavras e as rimas, tem algumas rimas aqui. Onde nem sul nem norte existirá. Aí aqui tem uma espécie de mini ponte ou pré-coro, que ele canta aqui. E em meio às lágrimas sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver. Tem outra rimazinha aqui. Contemplar, contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Aí vem o coro. Glória, glória ao autor da minha fé. Então esse aqui é o versículo-chave da música que eu escolhi aqui, que fala sobre fé. Que está do autor da fé, né? E está falando aqui, em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe for a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Essa é a referência aqui dessa parte, né? Glória, glória ao autor da minha fé. Continuando aqui, tem a letra de novo. Glória, glória ao autor da minha fé. Repete duas vezes. Aí vem a segunda estrofe. Legal, né? Música com duas estrofes. Normalmente hoje a gente não vê mais, né? Só se canta a primeira e repete, canta o coro ou uma ponte quando tem. A segunda estrofe é assim. Ó pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Aqui no versículo de 1 Tessalonicenses 4, 16, a parte A, diz assim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Presta atenção nessa palavra. Alarido aí. E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu pesquisei o que é que a trombeta é uma espécie de instrumento de sopro. Bem semelhante ao trompete. Mas aquele que é aquele mais compridinho assim. Pra dar aquele som bem impactante. Você encontra esse versículo em 1 Tessalonicenses 4, 16. Aí eu pesquisei o que é alarido. Vai estar na descrição também do vídeo aí pra você conferir. Lá no site Priberan, que é um site de... Você pode consultar palavras, né? Dicionário online. Alarido está escrito assim. Ruído de gritos ou de muitas vozes em desordem. Berreiro, gritaria, vozeria, né? Pode ser uma coisa assim, né? A pessoa não está esperando uma coisa bem... Vou falar traumática, mas... Uma experiência bem forte, né? Ali que... Imagina, um monte de vozes gritando. Se você ouve um coral bonito cantando, ou gente gritando. Dá um impactozinho ali. Então, aqui poderia ser. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com... Ruído de gritos ou de muitas vozes em desordem. Aquele barulhão aí. Como é a palavra alarido, né? A gente fica mais fácil pra ler, mas... Normalmente na Bíblia tem várias palavrinhas que a gente não sabe sentido. É bom a gente pesquisar. Vamos continuar aqui. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Tem muita gente que acha que lá no céu nós não vamos nos reconhecer, né? Mas tem uma parábola lá que Jesus conta lá em Lucas 16, 23. Do Rico e do Lázaro, né? Que os dois morrem. E lá eles conseguem se ver, né? Um no céu, outro no seio de... Um no inferno, acho que está falando lá. Não esqueci a palavra lá. Que fala que ele estava no seio de Abraão. E o outro estava num lugar que supostamente é o inferno, mas não é o inferno. Eu não estou lembrando da passagem agora, que eu não anotei o versículo inteiro. Mas se você ler, você vai ver. Vou deixar a descrição no vídeo aí. Que eles conseguem se reconhecer, né? Ele até pede, o Rico pede para que alguém avise os irmãos deles, para eles mudarem o jeito de viver, para eles não irem para o mesmo lugar que ele estava indo. Mas não tem como ninguém fazer isso por ele, né? Então você lê a passagem lá que você vai entender. Lucas 16, 23. Então nessa passagem os dois se reconhecem, né? E ele vê lá o Lázaro, né? Que comia das migalhas lá que ele jogava no chão. Era um mendigo, uma pessoa pobre que não tinha condição de comprar nada. Ele vivia de comer a comida que o Lázaro deixava cair no chão, né? Assim que o texto lá diz. E nessa passagem ele conseguia ver lá o Lázaro, né? Lá no seio de Abraão. Então lá, né? Como é uma parábola de Jesus contando, que supostamente é o céu, né? Céu ali, o inferno do outro lado. E tinha um abismo no meio, né? Na história. Lê lá que você vai ver tudinho, tá? Isso lá. Então ele se reconheceu. Se ele não se reconhecer, ele vai falar, ah, aquele cara lá. Mas lá no texto diz que ele fala que é o Lázaro, né? Que ele está vendo que é o Lázaro. Então, creio que lá no céu poderíamos até nos reconhecer, né? Mas aí só quando chegar lá que a gente vai ter a certeza mesmo. Continuando o texto aqui. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um, só Senhor. Aí achei um outro versículo aqui que está em Efésios 4, de 4 a 6, que diz. Há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Vai estar na descrição também, você confere lá. Continuando a letra aqui. E eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Aí aqui em Lucas 23, 44 e 45, tem outra referência bíblica aqui. O 44 diz. Já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. Aí no 45. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E o versículo 46. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Depois você confere aí. Lucas 23, 44 e 45. Continuando a letra da música. Voltará, voltará, enfim. Aí tem uma outra referência aqui em Atos 1, 11, que diz assim. Os quais lhes disseram. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste-se. Lá em Atos 1, 1. Depois você confere também. Vai estar tudo na descrição do vídeo aí. Aí, terminando a letra, Por isso eu canto glória. Aí ele repete o coro, né? Tudo mais. Então, analisando a letra aqui, é uma letra com pequenas rimas, mas com várias referências bíblicas. A letra é facinho de cantar, né? A melodia, a letra, com palavras bem simples, que todo mundo conhece. O Paulo César é um ótimo compositor. Conheço ele desde criança, né? A gente já ouvia, na época, do disco de vinil, né? Que é esse bolachão. A gente ouvia na igreja lá. Na época, não existia esse negócio de pirataria, né? Então, era tudo original. Era disco de verdade, assim, de vinil. E a gente ouvia lá. Tinha esse playback, acho que dá para comprar playback. Então, as pessoas da igreja cantavam as músicas do grupo Logos. E ele tinha ótimas músicas, né? Então, ele compôs vários temas de música aí. Músicas de casamento. Tem uma conhecida de casamento que ele fez para cantar com a esposa dele. Então, é um ótimo compositor. E essa letra é mais uma de suas ótimas composições, que é muito famosa essa música. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar pelo menos três versões. Eu lembro a dele, né? Que é a original. Acho que o Carninhos Félix gravou uma também. E outros cantores já gravaram, porque a música é muito bonita, né? Ela tem um conteúdo aí de grande aceitação, né? Fala autor da fé, de Deus, né? Jesus. Autor da fé que seria Jesus, né? E a letra é muito fácil de cantar, é uma música bonita. Então, é normal que as pessoas gravam outras versões. É uma letra muito boa. E eu gosto muito dessa música. Eu já toquei na minha igreja. Ultimamente, o grupo Logos, eu não sei se ele parou de cantar, se ele parou de apresentar. Eu não vejo mais falar. Mas, na época que eu era criança, adolescente, sempre ouvia e eu estava sempre gravando um CD, né? Vinil, depois passou esse CD. Então, é um grupo aí que tem ótimas músicas. E para a letra, eu vou dar a nota 10. Bem, nessa música, lá na gravação original, se você pesquisar aí, você vai ver até ao vivo, né? É diferente, mas estamos falando da música original. Lá não tem back vocal quase que a música toda. Só lá no finalzinho. Acho que na última vez que ele vai repetir o final do... Acho que é do coro, que tem lá alguma coisa falando aleluia ou glória. Só você olhar aí, ouvir na internet, você vai achar. Então, não tem arranjo vocal durante a música toda, só no finalzinho. E até bonito, né? Dá para ver lá que tem vozes, pelo menos parece uma mistura de vozes femininas e masculinas. Muito bonito, muito bem feito, mas um pedacinho muito pequeno da música. Ficou só a parte lá para o final. Então, eu vou dar um pequeno desconto aí. Então, o arranjo vocal vai ter nota 8. Se você ouvir aí a música, você vai perceber que, né? Na época, era 93, acho que há 29 anos atrás. Nós estamos em 2022. Se você estiver vendo esse vídeo em 2022, foi há 29 anos atrás, 1993. A qualidade sonora era diferente, né? Os instrumentos que se gravavam, mas era diferente. Mas você pode ver aí que tem orquestra, né? Tem instrumentos de orquestra, dá para ver violino, instrumentos de sopro, como o front horn, que é aquele instrumento, né? Você vê muito em filmes de Star Wars, que tem aquele som mais light, né? Mas é bonito, muito bonito o front horn, eu gosto muito desse som. E aí no som tem bateria, baixa, guitarra, teclado, né? Sempre tem. Piano. Não tem solo de guitarra nessa música, não tem solo nenhum. A música começa lá com um instrumentalzinho, mas não tem solo nenhum. Não vai ter solo nenhum nessa versão. Mas é o que eu gostei que tem a orquestração, né? Que é a mistura aí dos instrumentos orquestrados, que é diferente de baixa, guitarra, bateria. Que quando você coloca a orquestra, né? Tem um peso diferente, né? A qualidade vai lá para cima. Não muito bom porque na época, questão de bateria, acho que nessa época esse CD deles já foi gravado com bateria eletrônica, né? Dá para perceber ali que é uma coisa eletrônica, um som bem reto, né? Que a bateria eletrônica ela toca quadradinha, né? Claro que se o cara programar ela mais ou menos ali com a execução humana que eles falam, que ela dá um pequeno atrasozinho. Se você é músico aí de plugins, você sabe que usa plugins, né? Que grava com plugins, lá dá para você colocar uma... Como é que fala a palavra lá? Execução humana, vamos supor assim. Execução tocando, né? Como se fosse o ser humano. O ser humano é igual a máquina que toca retinha. Ele toca bem perfeitamente gravando e vai tocar até bem, mas ele aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, por exemplo, batendo na caixa, batendo nos tons, batendo no prato, ele vai mudando. Então lá nos plugins tem os plugins de música, né? De instrumental, por exemplo, de bateria ou de qualquer outro instrumento, tem essa configuração que você pode fazer ela ficar mais humana. Ou seja, não tão perfeita, não tão plástica, né? É uma coisa mais, assim, com uma variação ali de dinâmica. O que é dinâmica? É volume, né? É um pouco alto, um pouco baixo. Não aquele tempo todo certinho no mesmo volume, senão fica aquela coisa mecânica, né? Então essa bateria para a época era top de linha. Praticamente nos estúdios se gravava só com bateria acústica. Nessa época aí nem se pensava em gravar com bateria eletrônica, tocada, bateria eletrônica, é um instrumento eletrônico, mas não essa bateria programada lá pelo computador, né? Era um equipamento, tipo esse tablet aqui, que você programava ali, tinha em rack também, né? Você programava ali dentro, de alguma forma, ou no computador ou no próprio aparelho, dependendo do modelo da bateria, essa bateria eletrônica ela tocava mecanicamente, mas para a época era top de linha. E é bom, né? Dá para você ver aí que está bem tocado, né? Mas está mecânico, né? Eu percebo que é mecânico. Pode até que não seja, mas está muito parecido por ser uma bateria mecânica. Eu lembro de uma bateria que eu usava, lembro da bateria, mas não lembro do nome, que dá para a gente ligar ela na bateria acústica, ela tinha um trigger, que é um disparador, que você prendia nos tons da bateria, na caixa, e ao bater na bateria acústica, ela disparava esse trigger, que disparava lá nessa bateria. Então você batia aqui, mas saía um som lá da bateria que estava configurado. Então você poderia trocar a caixa, bota o bumbo, botar um timbal diferente. O timbal não tinha, mas acho que a caixa, o tom, o bumbo, que desce para pôr o trigger, ficava com essa coisa de disparar, e você tocava, né? E o cara podia ir para o estúdio lá, tocava humanamente, né? E vai ficar uma execução mais legal, mais interessante para nós, né? Nossos ouvidos, e mais com o som daquela bateria. Hoje já tem várias outras formas, tem uns plugins aí que eu já falei, que você consegue fazer um monte de emulação, simulação de sala, um monte de coisa, dá para fazer muita coisa. Mas há 29 anos atrás, né? Quem tinha essa bateria eletrônica aí nos estúdios, né? Para tocar ao vivo também, tinha um grande instrumento, né? Fez muito sucesso. Se você pesquisar aí a bateria eletrônica dos anos 90, por exemplo, você vai ver vários modelos aí, alguns modelos pelo menos, que tinham da época. Hoje, se você comparar com aquela época, claro, hoje vai estar muito melhor, porque a tecnologia vai evoluindo. Para aquela época é outra que tinha, mas não desmerece a música. Estou falando que aí não desmerece a gravação. Estou falando que a bateria eletrônica, ela fica um pouco mais artificial ali, né? Mas a música é muito boa, né? Se você pesquisar aí, você vai ver que essa música é muito conhecida. Creio que você já deve ter ouvido. E a música é muito boa com aquela qualidade sonora daquela época. Hoje, se vier gravando com a qualidade de hoje, com o instrumento de hoje, vai tirar um som muito melhor. Isso é natural, né? No mundo aí, sempre tem a evolução da tecnologia. Então, para o instrumental, não tem solo de guitarra, mas com essa adição de instrumentos orquestrados, né? A orquestração aí, eu também vou dar nota 10. No congregacional, a gente julga ali o tom da música, né? Se a música é fácil de cantar ou não. Tom, palavras... Mas o tom, né? Que eu falo, porque às vezes o cantor, igual um exemplo assim, um cara que canta muito alto, né? Na questão de volume, na questão de nota, né? Mas imagina um teclado. O teclado tem várias teclas. Cada tecla daquela vai ficando mais aguda. Então, quanto mais aguda, mais alta. Se o cara grava lá em cima, nas alturas, ele consegue cantar, mas ninguém consegue cantar. Aí não é uma música boa para a igreja cantar, né? Assim, naquele tom, né? Se tiver que tirar um outro tom, aí tem que ter música que consiga tirar um outro tom e fazer. Mas, essa música aqui, ela está num tom muito bom. Está um pouquinho alto, mas dá para cantar. Eu sempre me refiro a mim, como a igreja, né? Porque se eu conseguir cantar, a igreja vai cantar. Então, para mim, dá. Está um pouquinho alto, mas não exageradamente. Porque nessa versão que está aí, ele não sobe de tom. Então, está ótimo. Dá para cantar tranquilo. Então, para o congregacional, está facinho de cantar, o tom está bom e também vai ganhar nota 10. E aí, depois de fazer todos os cálculos, puxar a média das notas, a música Autor da Minha Fé, composta por Paulo César, do Grupo Logos, ganhou a nota de 9,5. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar aquele like. Se quiser compartilhar com os amigos, com o grupo da família, com os irmãos da sua igreja, eu vou agradecer. não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá.